O Conselho Nacional de Justiça determinou uma correição extraordinária nos gabinetes onde tramitam os últimos processos da Operação Lava Jato. Quero conversar com Pedro Bonenberg mais uma vez. Pedro, o processo busca apurar os fatos e também verificar o funcionamento dos serviços judiciais, havendo ou não irregularidades. Pois é, Vinícius, um fato bastante importante para a Justiça de Curitiba, especialmente no que se trata da Lava Jato. Essa correição, como é chamada na Justiça, na realidade, para simplificar o termo, é uma espécie de auditoria. O Corredor Geral de Justiça instaurou, portanto, essa auditoria para fazer uma fiscalização em alguns processos, inclusive no afastamento de juízes que ocorreu recentemente, para entender também quais foram as motivações. Um dos motivos da instauração desse processo também, Vinícius, é a quantidade de processos disciplinares, de que juízes e desembargadores são alvos dentro dessas varas federais que ficam em Curitiba. Estamos falando da 13ª Vara Federal e também da 4ª Região, Tribunal Regional Federal, que fica também em Curitiba. São esses dois polos, esses dois polos de cortes que serão auditados a partir de agora. Isso deve acontecer já a partir da próxima semana e já com a realização, inclusive, de oitivas. Então, espera-se que sejam formadas ali dentro desses locais da Justiça algumas salas onde esses auditores vão trabalhar, vão atuar, e eles devem ouvir servidores de uma forma estratégica para entender quais foram os passos dentro de alguns processos específicos, inclusive o processo de afastamento de alguns juízes, entre eles o juiz Eduardo Apio, que cuida dos processos da Operação Lava Jato, que foi afastado recentemente. Nós temos acompanhado, nesses últimos anos, uma série de derrotas dentro dos processos da Lava Jato. Nós tivemos, inclusive, anulações e condenações, entre as anulações, a mais relevante, talvez, do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de revelações feitas dentro de vazamentos de dados, vazamentos de conversas, que mostraram que havia uma relação que feria os direitos da ampla defesa dentro dos processos da Lava Jato, em que o próprio juiz Sérgio Moro e outros juízes também combinavam sentenças, faziam conversas ali entre a acusação e a própria magistratura para arquitetar condenações. E isso acabou ferindo alguns processos, o trâmite desses processos, que foram anulados em alguns dos casos dentro da Operação Lava Jato. Então, vejas bem, uma operação que era importante para o país, para a investigação de casos de corrupção, acabou sendo anulada e trazendo a inocência, a presunção de inocência para aqueles acusados, devido a esses processos que feriram o amplo direito de defesa que nós temos garantido na Constituição. A coisa vem se apertando para essa situação, Vinícius, no último ano, especialmente quando nós tivemos agora recentemente a cassação do Deltan Dallagnol em um outro processo também dentro do Tribunal Superior Eleitoral. O senador Sérgio Moro também é alvo de denúncias e é alvo de suspeição no Tribunal Eleitoral dentro de um processo movido pelo PL, que pode levar à cassação dele, dependendo da avaliação dos ministros. E agora essa auditoria também dentro de Curitiba vai fechando o cerco contra a Lava Jato. Nós vamos acompanhar muito de perto essa situação e atualizar essa situação, esse caso para o nosso telespectador ao longo dos próximos dias, Vinícius. Tá certo, Pedro. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.